Vamos dançar lá na rua Vamos dançar pra valer Vamos dançar enquanto é tempo Nos aplicar a viver Diante de automóveis Já consegui capitão Já decidi que o dinheiro pegou Não dá pra valer Não dá pra valer Ah Bom, eu vou bater um papinho aqui com o meu amigo Edmota Mas antes eu quero dizer que os convidados do programa de hoje São o ator Marcelo Cerrado E uma jogadora de vôlei baixinha, bem baixinha Que também é modelo Luciane Scouto Também aqui um especialista que vem falar sobre o HPV Um vírus que atinge muitas garotas e garotos Doutor César Eduardo Fernandes E eu agarrei o Edmota Que vinha só pra fazer aqui a nossa abertura Pra saber das novidades Como é que é? As novidades O que que há de novo? O que que há de novo? Ah, eu tô fazendo uma coisa velha, mas muito nova Que é me apresentar Tenho feito muitos shows solo Eu tocando guitarra e tocando piano só Tenho feito shows pelo Brasil todo Mostrando pras pessoas a forma que as músicas vieram à tona Sempre ou no piano ou no violão Mas eu uso a guitarra Então isso é o que eu tenho feito E vou começar a gravar um disco novo agora E que mais? E na internet? Tua música tá todinha na rede? Como é que é? Tá, tá Tem lá no iTunes Tem meus discos principais Estão lá pra vender, né? Mas antes disso tinha meus discos todos Pra baixar aí gratuitamente em todos os sites Eu sou completamente a favor disso, né? Não sou contra ou não Mesmo do gratuitamente? Sim, sim, sou Acho que não é mais o momento disso Na verdade, isso prejudicou mais as pessoas que vendiam muito disco em quantidade Eu acho que quem nunca foi um grande vendedor de disco Isso mais ajudou do que prejudicou Isso prejudicou mais quem vende em quantidade, sabe? Mas mesmo assim, eu sou a favor que se pague direito autoral Claro, isso sim, isso sim Agora, você continua com aquele vício da bolachona do LP? Continua isso? Sim, continua isso Viniu essa discussão comigo? Isso é uma loucura Isso é... Meu porteiro fica de saco cheio Eu ligo todos os dias pra perguntar Já chegou alguma coisa? Valdemiro, que é meu amigão e tal Chegou alguma coisa? Chegou uma pizza? Não, chegou uma pizza E você não acredita Não, porque... Uma pizza não é o LP? Você acabou de falar uma coisa engraçada Quando eu compro disco da Itália Eles realmente mandam numa caixa de pizza Da Itália Quando você compra um disco italiano Você compra, sei lá Comprou um Lúcio Batista Comprou um... Sei lá O que for O que for Vem... Eles mandam numa caixa de pizza Eles mandam numa caixa de pizza Escuta o disco e depois come É, fica aquele aroma assim de pizza Mas não fica eles... Mas é engraçado isso, né? Todo dia tem aquela caixinha Tô esperando aquela caixa O pessoal vai dizer assim O Edmar, por isso que tá gordo Fica esperando pizza o dia inteiro, claro Porque tem uma coisa O gordo não pode comer em público Porque você tá numa dieta Por exemplo, você tá cinco dias sem comer Aí você resolve comer um sanduíche na rua O cara vai dizer Por isso que engorda Por isso que engorda, exatamente Não é? Não tem... Exatamente Não, e tem aquela coisa em bar também Que eu noto isso Que às vezes tem um bar, né? E tá todo mundo comendo um salgadinho Uma bobagemzinha E o gordo é o único que tá comendo um prato mesmo Aí as pessoas passam olhando assim Tipo, putz, por isso que ele tá dessa forma? É, é Às vezes não, né? Às vezes um prato de comida é mais saudável Do que um... Do que comer um monte de porcaria, assim, né? Sim, sim, sim Tem gente que fica com a barriga cheia de tremoço Eu nunca entendi isso Sim, sim, sim Não, não, eu tô numa dieta radical, já Quando eu voltar aqui Eu vou voltar tipo projeto gatinho, assim Ah, assim, é? Não, projeto gatinho Tipo, eu vou voltar magrinho Uhul Just beat it, sabe? É, just beat it Olha, Ed Mota, você magro ou gordo, isso pouco importa O que interessa mesmo é esse talento, essa voz E essa... Essa vontade que você tem com os instrumentos todos Obrigado Eu quero agradecer demais a tua presença Que abrilhantou, assim, maravilhosamente O começo, a abertura do nosso programa Eu espero que a gente continue assim E volte magro ou gordo ou mais ou menos Que bom Mas volte Que bom Conversei com o Ed Mota Daqui a pouco é bom Aplausos 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 Aplausos